Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 16 horas no Palácio da Alvorada com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. E hoje tem início a 37ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. Mais de 500 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio de mais de 3 mil escolas de todo o país estão inscritos. A Olimpíada Brasileira de Matemática tem três níveis, conforme a faixa escolar dos alunos. Quem passar nesta primeira etapa vai ter provas no dia 17, dia 18 de setembro. E quem passar para a fase final vai ter as provas nos dias 17 e 18 de outubro. Daniela Almeida, direto do Planalto. Apoio da Almeida, direto do Planalto.